Olá, por diversas vezes aqui no quadro Dica de Literatura, já indicamos obras de diversos escritores da língua portuguesa radicados ou nascidos no continente africano. Hoje não será diferente. A obra que gostaríamos de indicar intitula-se Niquete, uma história de poligamia, escrito pela escritora moçambicana Paulina Shiziani. Em Niquete, uma história de poligamia, Paulina Shiziani retrata as condições das mulheres em seu país de origem, Moçambique, dentro de uma realidade pós-colonial. A obra é rica, inclusive, por apresentar uma abordagem sociológica da condição da mulher neste país africano, mostrando as diferenças existentes dentro de seu próprio país no que diz respeito ao trato para com as mulheres. Paulina Shiziani, de uma maneira não-maniqueísta, posiciona a mulher nos diversos estratos da sociedade e problematiza a condição da mulher dentro do casamento. Para quem deseja conhecer um pouco melhor as discussões de gênero dentro da literatura africana, Niquete, uma história de poligamia é uma sugestão interessante. Uma ótima leitura a todos e até o próximo programa.